Música Aleluia Mas pede banque, cachoeira Pede rede plástica, pede banheira Cachoeira Pede banque, cachoeira Pede banque, cachoeira Por alguém Diz-se bonita Eu pedi uma luz pra qualquer tipo poeta Acredita no sopro do amor, arco e flecha Mas fala do infinito, um arco e nunca é finito Pois o sopro é um momento do amor, chega o acredito Bate o peito do pire, outra alma pra sentir Quando os homens caminharam e apeguem o trem de sucor Bate o peito do pire, outra alma pra sentir Bate o peito do pire, outra alma pra sentir Bate o peito do pire Bate o peito de fluxo Bate o peito do pire, outra alma pra sentir Legenda por Sônia Ruberti